Olá a todos do canal Hot Notícias e aí galera, eu vou dizer pra vocês aqui quem foi que saiu da Fazenda 10 2018 e vamos combinar né, tava com uma cara de final hoje hein, muito bem, deixa aqui nos comentários antes de mais nada, quem é que vocês querem que ganhe a Fazenda 10 2018 e vamos aqui direto e reto a eliminação de hoje ok o apresentador Marcos Mion I disse aí que João Zóia ficaria na Fazenda, João por sua vez comemorou bastante, ficou bastante feliz com a sua permanência no programa ok e posteriormente ele anunciou aí entre Rafael Ilha e Evandro Santo, tchan 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 e vocês adivinham quem é que ficou? exatamente, já tinha dado algumas dicas aí na programação que quem sairia seria o Evandro Santo, não deu outra mais uma vez aqui, a gente do canal acertou né, colocamos uma enquete ainda hoje aí, algumas horinhas atrás que o Evandro Santo sairia aí com os 7% mais ou menos ali na nossa enquete, os números eu coloco aqui embaixo tá certo não houve aí uma grande disparidade nesses números, porém galera, Rafael Ilha e João Zóia ficam na Fazenda agora disputando a final com o Kaique Guiá e você já comenta aqui quem vocês querem que leve essa final ok comenta aqui embaixo, deixa o seu like pro vídeo, se inscreve no canal porque aqui sempre antecipamos quem é que fica quem é que sai, quem é o campeão e sempre acertamos, desde o BBB acertamos tudo eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e fiquem com Deus